No flow, desse jeito, haha, salve Brasil, show, MC Guimê, tamo junto, MC, eu sou, vai segurando, moleque, e aí Neymar, o Ategringo Sambô, é nóis, e ó como que eu vou, hein, no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, negou, Ategringo Sambô, tocou Neymar é gol, Com minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação, e através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração, entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela, pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela, a rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela, hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela, na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor, mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor.